Boa tarde galera, beleza? Estamos aqui no estado de Alagoa, Delmiro Gouveia aqui. Vamos, parei pra almoçar aqui né galera? Eu vou sair agora e fazer um vídeo pra vocês, beleza? Então irei diretamente para o Ceará, fazer o carrego do chiclete do macaco, quanto bom, beleza? Beleza galera, vamos que vamos, pegar mais um estradão aqui, sair daqui do restaurante Maria Bode. Vamos pegar aqui, sentido Paulo Afonso, muita chutada aqui, daqui acima agora, Floresta, Cabrobó, Salgueiro, Petrolândia, a cidade que foi destruída pela água né? Agora é a nova Petrolândia, destruída pela água galera, porque na barragem né? Da Paulo Afonso, das chefes, aí as águas engoliram a cidade, aí fizeram a nova cidade, a nova Petrolândia, pra vocês que não sabem né? Então beleza, joia, vamos que vamos, confia em Deus, a palavra do Senhor diz, Salmo 37, versículo 5, Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará, glória a Deus. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. É isso aí meus irmãos, quero mandar a paz do Senhor para o meu querido e amado irmão David, lá no estado de Pernambuco, daqui a pouco estou passando ali, vamos no Pernambuco ali, no Moxotó. E ele é escrito, número 1, comenta todos os vídeos, um abraço e mandei parabéns, Deus é fiel, a palavra do Senhor diz, Salmo 119, versículo 115, versículo 115, né? Diz assim, a lâmpada para o meu pé, a tua palavra, Deus para o meu caminho. Nós estamos aqui, posto fiscal de Alagoa com Bahia aqui, né? A Lagoa lá na frente, e agora eu vou pegar para a Petrolândia aqui, galera. Vou mostrar a vocês o posto fiscal aqui, estamos aí, saindo da BR, uma BR pegando aqui. A L-110, pegando a L-110 aqui, Petrolândia, Salgueiro e Fortaleza, ok galera? Fortaleza, capital do Ceará, oitenta quilômetros por hora. É, mozumão, vou voar. Vou voar de caixão. Que não, ficou voado, né galera? Aqui é um posto. Aqui tem a divisa, né galera, aqui de Pernambuco com Alagoas. Desse rio aí, Largo muito bonito. Nossa ponte aí. Ponte Socorro, Rio Mocható. Rio Mocható, viu galera? Aqui, indivíduo, Pernambuco com Alagoas. Aqui estamos debaixo da rede de Paulo Afonso. Porque aqui é onde gera energia, viu galera? Pra vocês que não sabem aí, aí. Ó o bode aí, aí. Bode tão gordo, né? Quanto mais é a seca, é que o bode engorda, viu galera? Aí fica bom de comer. E eu já comi um, agora é meu dia. Almocei bordo, olha aí a rede. Todo canto aqui é rede. Da Paulo Afonso. Distribuindo energia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí é o rio É a represa aí galera Olha essa água aí Olha essa retaguarda aqui A esquerda A esquerda A esquerda A esquerda A operação E aí A primeira Olha essa Lá na frente É tudo água aí Se quiser dar um zoom É tudo água aí do Velho Chico Se for a ver Olhar Aí ver aí galera na nossa frente a água do rio São Francisco que mostra vive a cores tudo ali é água a represa ali é onde era a cidade Petrolândia Petrolândia aí a água engoliu só tem a torre da igreja lá no centro aí fizeram a cidade lá em cima agora que eu vou mostrar pra vocês também aqui tem muita plantação de cabarão galera aqui nessa rede aí vou mostrar aqui pra vocês a gente tá chegando Petrolândia você vê que a curvinha aqui é apertada essa cara vem distraída aqui passa direto a curvinha é apertada nós estamos chegando na cidade Petrolândia no Pernambuco galera sabe onde é irmão David a cidade de Petrolândia no nosso estado de Pernambuco é aqui tem muita produção de frutas pouco bananas tudo é um lugar turístico também vai tomar banho aqui no Rio São Francisco no Velho Chico olha aí o Largo e aí e aí e aí e aí É a Petrolândia, galera. É interseco agora esse lado. Tem muito mato ali na Guilherme. Estamos na cidade de Petrolândia. Agora eu vou parar por aqui, galera. Vou comprar uma água. Vou comprar uma água ali, galera. Vamos que vamos, galera. Vamos lá, galera. É, galera. Aqui. Nossa, metade, viu? Restaurante para tudo que é lugar. O posto aqui cheio de caminhão. Eu já carreguei muito fogo daqui para o Rio de Janeiro, galera. Aqui é muito produtiva. Produz muito. Cidade de Petrolândia. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E lá já. Pensando por aí adentro. E aí. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Você vê o vidro do tanhão aí. Você vê o vidro do tanhão aí. E aí, a vez nunca passou nessa cidade. Olha. É uma cidade de Petrolândia, rapaz. É uma cidade de Petrolândia, rapaz. Nunca passei por lá, mas é bonita. Eu já quero mandar um abraço aí para toda a galera aqui de Petrolândia, Petrolândia. Essa galera qualificada aí dessa nova cidade aí de Petrolândia é histórica, viu? Vocês estão... Parabéns. Vocês têm história para contar aí. Beleza, galera? Os postos aqui tudo bem arrumados. Conjunto ali, habitacional. Minha casa, minha vida. Então, para vocês verem, esse vídeo não paga nada, viu, galera? Só basta você ir lá e dar o seu lago, olha. Seu joinha. Aí vocês vão ver tudo isso e muito mais. E aí, vocês vão ver tudo isso e muito mais. E aí, vocês vão ver tudo isso e muito mais. Mostramos tudo aí, né? O Rio São Francisco, a barragem, né? Do velho chique, que é aqui a cidade de Petrolândia. Então, galera, valeu. Um abraço para todos vocês. Mais uma vez, se inscreva no canal. Meda seu dedo. Vamos ajudar o Tonhão aí. O canal bombar aí para a gente mostrar mais coisas. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.